Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Opa! Como é que funciona esse modo aqui? Ah, você pega a arma no meio do mapa. Mano, que negócio brisado, velho. Olha isso. Que negócio brisado, velho. Caraca, muito doido. Nossa. Já tem granada no começo, será? Bom, eu vou pegar essa pistolinha aqui. Aqui, ó. A gente leva o cara aqui. E leva o outro aqui, ó. Nossa, meu Deus. Mano, o que que é isso? Eu gostei dessa arma. Essa arma é muito boa. Ela é muito forte. Pegar ela toda vez aqui e agaçar os caras aí. Vai ficar sem graça. Ó. De novo, hein. Bom, tem um cara em cima. Em cima, galera. Nossa, aí ferrou, viu? Vamos matar esse cara. Vamos fugir. Dava pra eu ter matado, velho. Mas aquela bala, não sei não, hein. Não sei não, hein. Aquele benchmarkzinho não era pra eu ter dado, não, hein. Bora, de novo. Nossa. Spawnei do outro lado, velho. Nossa, meu amigo. Que jogada, viado. O negócio mudou. Agora tem sniper do chão. Agora vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem como é que vai funcionar, né? Ó. Já vou vir correndo. De igualzona. Mentira. Mano, meu Deus. Tem uns tiros que era muito pra acertar e não acerta, velho. Olha só. Não tem problema, não. Vai, teammate. Eu confio, eu confio. Vai tomar. Vamos lá. Nossa. Que isso? É. Infelizmente... Não foi o suficiente, mas tá top. Cara, gostei muito dessa variação do modo. Muito massa. Muito frenético. Mentira. Mano, que mentira! Eu tô acertando os caras e não acerta, velho. Que viagem é essa, mano? Nossa, tô tirando certinho. Mas beleza, beleza. Beleza. Tá tudo bem. O que é essa bagaça ali no meio? Que eu nem sei. E agora inverteu, ó. O cara vai tá lá em cima. Inverteu minha... Minha deiglzinha. Ou, tipo assim, você podia me ajudar aqui, né, teammate? Cara! O que aconteceu? O cara... O cara... Mano, o cara tacou a granada pro outro lado. Eu morri, não sei nem como. Meu teammate tá meio... Tá meio cagadinho, né, teammate? Você podia dar uma força. Será que aquele trem ali no meio é granada? Eu não faço a menor ideia. Ali, ó o cara aqui. O cara lá em cima. Teemate, você toma cuidado, viu? Porque o trem aqui tá feio, mano. Ó, levamos um. Teemate! Joga, teammate! O cara tá aí no meio. Isso é quatro, mano. Nossa, tô fudido demais, mano. Tô fudido demais, mano. É, galera... Tá meio difícil jogar sniper aqui, cara. Mas é isso aí. Tem que ir aprendendo. Vou continuar aqui, mano. Vou desistir, não. Mas eu queria a outra sniperzinha. Queria a outra sniperzinha, que ela é mais rápida. Não roubou, ó. Roubou mesmo. Nossa, teammate, muito boa. Só vamos, cara. Só vamos. Vou tentar conseguir umas jogadinhas da hora aqui, mano. Ó. Digli. Mano, dá licença. É. Os caras tão espertos pra caralho! Olha isso! O cara já sabia, mano. O cara já sabia do meu flunk, velho. Ixi, essa é a final dos caras, hein? Vamos perder essa. Mas tem nada não. A gente vai mais uma e a gente ganha a próxima. Cara, eu tô gostando desse modo. Eu nem sei qual que eu gostei mais. Esse modo ou o outro? teammate, pode camperar mesmo. Atrás de você. Isso! Boa, teammate! Caralho! Vamos virar essa bagaça, velho. Boa! Não pode afobar mesmo, não. Credo, mano. Ô, comecei mó bem. Depois só balinha errada, mano. É porque eu tô afobando atrás da sniper aqui. Eu não vou afobar, não. Tem um cara aqui, teammate. O cara tá atrás da gente. Beleza. A gente leva ele. Agora sim eu vou pegar a sniper. Mano, não faço ideia de onde o cara tá, mano. Achei. Nossa! Mano, o quê? O quê? Vacilei, 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 vacilei. Não, vacilei, vacilei. Bora pra próxima. Bora pra próxima! Tem um negócio aqui do make. Eu nem sei o que que é. Cadê as armas aqui? MP7, mano. Queria uma sniper. Isso foi uma 12? O que aconteceu? Eu não sei que arma que ele tava usando. Eu preciso pegar uma arma boa. Preciso pegar uma arma boa, mano. Ali tem uma 12. O que que é isso aqui no meio que eu não sei? Steam. Ah! É uma seringa. É, então. Tipo assim. Eu vou tentar sair vivo daqui. Pode ser que eu não consiga. Pelo menos eu já sei onde tá a arma que eu quero. A arma que eu quero tá ali, ó. Esses dois caras são gringos, véi. Jogando contra gringo. Fudido. E agora, hein? E agora, hein? Mudou de lado. Cadê a arma que eu queria? Não era essa. Ou é? É sim. Opa. Já vi um lá em cima. Um tomou. O segundo tá aqui, ó. Mate, você podia me dar uma força aqui. Nossa senhora. Vai, teammate. Vai que é sua. Aí. Boa. Boa. Já entendemos o jogo dos caras, ó. Tem que jogar na inteligência aqui. Eu vou subir lá de novo que eu tô gostando dessa arma. Tem que subir no gás aqui, ó. Senão o cara me acerta também. Ó, eu já vi um ali em cima. E o outro aqui. Meu Deus, que bala linda. Nossa senhora. Você tá doido. Ó. Pum. Pum. Vem, safado. Não quer vir a queima-roupa? Pode vir. Agora, é bem provável que rotacionou as armas aqui, ó. Ó, mentira. Ainda tinha arma, véi. Arma que eu gosto. Eu não sei se o cara tá lá em cima. Não sei se ele tá de cá. Não tô enxergando ninguém. O cara tá aí, teammate. O cara aqui caiu, certeza. Dancei. Nem vi de onde veio, véi. Nossa, teammate. Vai, teammate. Eu confio. Boa. Boa, boa. Jogou bem, jogou bem. O lance é matar os gringos, véi. Quero perder pra gringo, não. Bora, teammate. Vou pegar minha sniperzinha. Você pega sua arminha aí. A gente mete o louco nos caras. É? Você não quer brincar comigo? Vai. E aí, cadê? Ó, outro aqui, teammate. Subindo lá, teammate. Desceu, desceu. Boa. Boa. Tamo junto. 4x2, 4x2. Cara, esse modo é muito doido, mano. Meu Deus. Porque você não tá com a mesma arma que os caras. É diferente. Se você domina mais uma arma, fica mais fácil de ganhar. Porque você tem acesso a ela. Inclusive, trocou agora, hein? Trocou agora pra sniper, hein? Falta só um que tá bem aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Cadê? Cadê o cara? Oxi. Tá nem aí, ó. Mano, vou tacar um C4 lá. Safado tá aqui, mano. Olha lá ele. Nossa, fodeu. Mentira! Cara, a bandeira pega tão rápido assim. Eu nem sabia, velho. Nossa, o cara parou um segundo em cima da bandeira e já pegou. Meu Deus do céu. Já vou pegar a Digo aqui e vou correr pegar a Sniper. Não pode dar chance pros caras, ó. Nossa Senhora. Tô tentando não morrer pra esse cara, mas tá difícil. O que é isso? T-Mate? Cadê você? T-Mate do céu, me ajuda. T-Mate ficou no fim do mapa sem fazer bosta nenhuma, mano. Não entendi. Não entendi. Bora. Vamos perder pros gringos, não. O segredo é não perder pros gringos. Olha o cara aqui. Pulou, pulou, pulou. Ah, não. Eu não acredito nisso, velho. Vai, T-Mate. Deve deitar no chão. Boa. Boa, 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 boa. Eu acredito, hein. O outro cara tava lá em cima. Ele tá de Sniper. Vamos tomar cuidado e tomar um tirão na testa. Nossa, bem que o cara é ruim, mano. Ainda bem que o cara é ruim de Sniper. Porque o teammate saiu correndo assim, sem nem ver, velho. Você tá doido. Vou buscar meu Sniper de novo. Vou buscar meu Sniper de novo, porque eu não mandei nenhuma balinha direito aqui. Só com a outra Sniperzinha pequenininha, né? Quero acertar uma balona com esse Sniper aqui, mano. Tem um cara ali, ó. Tem um cara aqui comigo. Só que eu não sei onde ele tá. Achei. Boa, teammate. É isso aí mesmo. Vencemos. Cara, essa partida foi massa. Essa partida foi massa. Dá like no vídeo. Dá like no vídeo, galerinha. Se vocês quiserem mais vídeos desse tipo de partida, comentem pra mim, beleza? E é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau Tchau.